A Agência Nacional de Transportes Terrestres decidiu pela suspensão das linhas de operação da aviação Itapemirim. A medida é para garantir a segurança dos usuários e manter a adequada prestação de serviço aos passageiros. Com a decisão da NTT, a aviação Itapemirim, que está em recuperação judicial, fica proibida de operar venda de passagens e transporte de passageiros até que as irregularidades sejam solucionadas e cadastrada a frota compatível para a prestação de serviço aos usuários. A determinação permite que a empresa cumpra com as viagens já vendidas e com data de embarque até o dia 18 de maio. Quem comprou passagem para depois dessa data pode solicitar o reembolso do valor pago ou pedir para ser remanejado para outra empresa. Se o consumidor não conseguir resolver o seu problema diretamente com a empresa, seja por meio do serviço de atendimento ao consumidor, o SAC, que é um atendimento telefônico, seja de forma presencial, nós recomendamos que o consumidor procure um órgão de defesa do consumidor. Se ainda assim o problema não for resolvido, aí a única solução que restará ao consumidor é judicializar a demanda. É, e em nota, a Itapemirim afirmou que está adotando as medidas cabíveis e que cumpre rigorosamente todas as normas dos órgãos reguladores do transporte rodoviário, buscando sempre o atendimento de qualidade aos seus clientes.